Zé Ângelo chega quieto, mas cheio de boas lembranças, se sentindo em casa. Eu nunca vou esquecer do Juiz de Fora e nunca vou esquecer do Tupi. Se o técnico Zé Ângelo se sente em casa quando joga no estádio municipal de Juiz de Fora, Beber Coupe não tem do que reclamar, basta dar uma olhada na arquibancada. Dos 21.881 pagantes, apenas esta pequena galera aqui não é o Vinegra. O estádio ganhou o preto e o branco como cores oficiais. Antes do jogo, Zé Ângelo faz mistério na escalação. A gente tem que de vez em quando usar isso como uma arte mãe. Levir não, mas tem a receita da vitória. Tem que jogar procurando a vitória e com equilíbrio. Equilíbrio perdeu Max na bomba de Jean, o que fez explodir a pequena galera do América. No banco, um Levir tranquilo e Zé Ângelo mesmo vencendo impaciente. Ele é um técnico de gestos. Levir espera, apela para a tecnologia na troca de informações com seu auxiliar e comemora. Tem que comemorar, é o empate do Botafogo nesta bomba de Sandro. Fim de primeiro tempo, um técnico satisfeito. Um time de garotos novos que está procurando jogar de igual para igual. O outro, revoltado. Mais de 15 faltas, dois amarelos e uma sequência de interromper o jogo sempre. No segundo tempo dos gols perdidos, os técnicos mantêm as posturas do primeiro. Se irritam, reclamam. E veem seus jogadores fazendo jogadas belas e horríveis. Como a jogada do Jean, uma linda cabeçada. O drible, lindo. E o chute horroroso de Almir. O mesmo Almir que encheu Levir de alegria aos 40, quando interceptou o cruzamento de Camacho. Botafogo, 2 a 1. Zé Ângelo viu seu time perder uma ótima chance com o Alessandro nos acréscimos. E ainda perdeu Claudinei, expulso por agredir Tete. Final, 2 a 1 para o Botafogo. Foi num detalhe que perdemos. Mas acho que foi uma grande partida de futebol. Acima de tudo, primeiro lugar.